Aí vamos lá, tu casou com teu marido, tá tudo bem, ele viu que você era uma menininha, ele se apaixonou por você. E ele é mais novo que eu. É? Qual que é a idade dele? Ele disse que ele é novinho, porque ele é quatro meses mais novo. Ah, só quatro meses não é diferente, não faz muita diferença. Aí tu casou, você foi fazer o quê? Esse que foi o problema, porque daí eu casei, e daí ele mesmo cuidou toda a documentação, porque eu não sabia, o meu green card chegou na caixa de correio, nem sabia, ele disse Ah, já tá aqui, beleza. Daí começou o desafio. Quais são os desafios? Exatamente esse, porque eu era uma pessoa que sempre trabalhei. E agora eu vou fazer o quê da vida? Exato. Sempre ralei, sempre envolvido com um monte de coisa, eu trabalho sociais, eu trabalho pra ganhar dinheiro, eu sou de dar um monte de coisa que eu sempre fiz. E aqui você viu parada. E de repente é como se assim, o avião estivesse em alta velocidade, daí veio a depressão. Você entrou em depré? É, e daí foi uma depressão muito silenciosa, assim, porque eu não podia me comunicar, porque ele não ia entender. Eu tava lidando com uma pessoa completamente de outra cultura. É, ele é francês, filho de mãe judia. Nós tínhamos viajado pelo mundo, Israel, toda parte da França, coisa tal, o primeiro ano, ok. E daí, veio a depressão. Daí a gente comprou uma casa linda pra nós, diferente pro mar, e eu tava com... E eu me sentia mal por não tá curtindo, por não tá entusiasmada. Foi bem difícil, assim. Foi um período... Como que você superou? Como que você passou por isso? Como que você se curou, você quer dizer? Foi dia após dia, foi a processo de morte. E eu decidi, eu disse, é preciso morrer. É preciso morrer pra viver. É uma outra vida, e eu vou pegar firme nisso. E em seguida a gente decidiu ter nossos filhos, algo que eu também nunca tinha planejado. Nunca tinha pensado. Ah, foi planejado os filhos? Todos. Daí a gente virou nem ele, ele era surfista. Quantos filhos você tem? Dois. A Brenda com três anos e meio, e o Daniel com seis. Ah, casal. Daí a gente teve o Daniel primeiro. Daí a depressão foi mais lá embaixo, você imagina. Mentira, piorou a depressão? Com filhos? Eu não tinha mais dispositivo pra ser mãe. A minha casa tava lotada, você imagina. Eu não sabia direito inglês. Eu ia pra escola, mas eu não conseguia me dedicar. Daquele momento foi muito difícil. Eu tava com a minha sogra em casa, que ela veio pra me ajudar. Você imagina falando hebreu? Francês o tempo todo. Eu nem entendi o que aquelas pessoas falavam. Então, eu me isolei no meu mundo, assim. Mesmo com todo o carinho deles comigo. E eu não tava acostumada também com carinho. Porque a gente é acostumado a não ter carinho. E eu era uma dessas pessoas que não acostumei. Não tinha carinho nunca. Então, foi muito violento. E foi indo, foi indo, foi indo. Depressão, mas... Sorriso no rosto. E saber que eram tempos, exercícios físicos. Depois, a gente, ok. A gente disse, olhou pro outro e disse, vem cá. Não é melhor ter dois? E como foi ter filho? Você teve parto normal? Ou você teve... O Daniel, eu tive parto normal. Eu fui... Como a academia me salvou, sabe? Eu ia muito pra academia. Eu tentei me envolver em alguns assuntos da empresa dele. E daí, que hoje é nossa. Que a gente... Nós crescemos muito juntos. Que daí eu comecei a opinar. Eu comecei a ir devagar e ir me colocando minhas ideias. E ele também respeitando. Daí, chegou um momento que eu disse, não. A única forma de eu me adaptar nesse país é estudar. Não adianta não saber inglês aqui. Vai sempre me tirar fora daqui. Daí, eu fui pro ESPC. Pra um colégio de língua. Fiquei lá na minha gestação toda do Daniel. Então, eu comecei a me comunicar melhor. E assim foi. Foi desenvolvendo dia após dia. Você sabe, né? Como é. O dia amanhã é assim. E... Em seguida, veio a Brenda. Nós decidimos também ter... Vamos ter dois. E eu disse, ah, já tô assim. Já tô com um. Qual a diferença? Daí, tivemos a Brenda. Qual a diferença de quantos anos? Dois anos. Mas Deus foi muito bom com a gente. Deus, assim... A gente pediu. Deus deu, sabe? É uma coisa muito doida, assim, com a gente. Tava tudo marcado. Eu acredito que a minha relação minha com o Manu era um encontro marcado por Deus. E me fala, de onde veio música? Que eu tô... Você é meio que você não canta. Sim. Mas a música era algo já antigo. Porque eu entrei na área de entretenimento como empresária, essas coisas. Porque eu sempre quis cantar. Deus de criança. De 15 pra 16, que eu estudava na cidade. Eu tinha uma banda na garagem. Daí, eu comecei a estudar música com uns 18. Fiquei estudando música, teatro, musical, cinema, televisão, essas coisas. Mas não dá pra fazer as duas coisas sem a ilusão que nós temos. Ah, eu vou ser artista. Eu vou ser empresário porque eu quero ser artista. Você não vai casar. Ele nunca casou. Tu cantava só no banheiro? Ou você cantava fazer um showzinho? Eu cantava em alguns lugares naquele momento. Mas eu tinha que focar em todo o meu negócio que não tinha chance. E as pessoas te chancelam. Vem cá, você é empresário. Você não é cantora. E daí foi um sonho que ficou adormecido lá atrás. Depois que eu tive a Brenda, eu tava com a minha terapeuta e tu disse, ah, eu não entendo. Eu tenho tudo, assim. Eu tô feliz, assim. Eu sou feliz com a vida que tenho, mas sempre tem aquele vazio. Eu tô trabalhando isso. Agora os meus vestidos são incríveis. Eu amo a vida aqui. E eu contei sobre a música. Ela disse, é a música. Isso aconteceu há três anos atrás. Daí você resolveu virar cantora. Eu decidi desarquivar um projeto meu que eu tinha adormecido já fazia 17 anos. Só que eu acredito que quando a gente tá alinhado com o nosso propósito, Deus abre as portas. Então eu fiz, eu comecei, eu disse, ok, é música, ok. Fui na internet, vou procurar um professor de música. Achei um professor, liguei pro professor, ele disse, olha, não tem agenda, mas vou arrumar três, duas semanas. Depois ele me ligou. Lá em Clearwater. Não online. Chama Cláudio Oliver, meu preparador vocal. Um cara incrível, com uma família incrível. Inclusive tá vindo agora em outubro pra cá. Tá vindo, eu não sei que dia. Anyway, daqui uns 20 dias. Nós estamos em novembro já, lembra? Nós estamos em novembro. Ah, eu tô perdida, desculpe. E foi indo, foi fluindo. Comecei a estudar, me empolguei. Daí veio o preenchimento, sabe assim? Daí preencheu o que tava faltando. Aí você se sentiu, falou, ah, isso. Cara, eu me senti ocupada. Daí envolvi, sei lá, comecei a... E porque eu já tava trabalhando na empresa junto com meu marido e em outros projetos paralelos. Paralelos, coisas de produtos mesmo. Fiquei encantada. E eu disse assim pra ele, ah, vem cá. Se eu gravar uma música só pra mim... Porque eu preciso sempre de objetivo nas minhas coisas. O que você acha? Ele disse, incrível. De uma música virou cinco. De cinco virou produtor musical. E daí foi assim, três anos atrás. Mídia social, bombando, um monte de gente querendo vir. Você cantou em algum lugar? Aqui não. Mentira. Aqui não, só lá no Brasil. Não acredito que você não cantou em nenhum lugar aqui. Por quê? Ainda não. Porque não foi atrás? Não fui. Eu fiquei... Quem falou pra que você canta bem? Eu fui... Oi? Quem te falou pra que você canta bem? Eu não... Dependo muito da opinião das pessoas. Assim, pra... Eu vivo. Eu senti no meu coração que eu posso cantar e que eu canto. Quem quiser ouvir, escuta. Quem não quiser, passa pra próxima. Ninguém nunca falou, ai, você tem uma voz linda? Não. Não, eu escuto bastante na minha rede social. Mas eu escuto as duas coisas. Eu não sou... Você escuta, tipo, a maior voz de taquara rachada. E o muito pior, diz a minha... Eu falo assim, eu tenho duas calapcitas aqui que canta melhor que você. Mentira. É coisa violenta. As pessoas são muito mal. Sim, mas eles perdem tempo ainda na minha página. Minha página é super bem engajada. Os dois da idade, você acha o quê? Sim. Então, assim... Eu não canto... Eu tenho consciência que eu não canto que nem a Simone Mendes. Eu estudo muito pra isso. Mas, assim, de verdade, cara... Quem me julga, não me conhece. Quem quiser me ouvir, me escuta. Quem não quiser, tá tudo bem, meu. A única pessoa que realmente ter essa opinião... Tudo bem, meu. Essa vem de São Paulo brabo ainda. Entendeu? Então, a única pessoa que realmente me importa a opinião... É meu marido. Você sabe por quê? Por quê? Porque esse cara decidiu dividir comigo o que ele tem mais precioso na vida dele. O tempo, a vida dele. Ele que me conhece, ele dorme todos os dias comigo. O resto... Quem quiser falar, fala o que quiser. Da boca sai qualquer coisa.